Senhora Presidente, Senhores Deputados, quero saudar a todos, agradecer a Deus pela oportunidade. Eu venho aqui tratar de um tema muito importante para o Estado do Maranhão e fazer uma indicação e uma solicitação para a Comissão de Infraestrutura para que nós possamos priorizar esse tema no que diz respeito a CAEMA no nosso Estado. Recentemente, a cidade de Barra do Corda, eu sou Barra Cordense, e lá nós temos enfrentado um grande problema de abastecimento de água. É matéria de jornal, é matéria de imprensa. No entanto, eu quero fazer justiça aos trabalhos que a CAEMA tem realizado em Barra do Corda e os avanços que tem alcançado no Maranhão. Nós sabemos que realmente existe, nós temos um débito com a população Barra Cordense no que diz respeito a abastecimento de água. Mas em 2018, o governo do Estado, através da nossa indicação e do nosso trabalho, do governador Flávio Dino, fez uma grande mudança, uma grande transformação no sistema de abastecimento de água em Barra do Corda. E nós dobramos, deputado Hilton, a capacidade de distribuição de água. Foi investido milhões de reais e nós, com isso, atendemos as comunidades que a CAEMA tem competência. Mas, no entanto, a Barra do Corda é uma cidade grande, que tem crescido muito, que a maioria dos bairros, e principalmente os bairros que mais crescem, não são atendidos pela CAEMA. A CAEMA precisa de investimento lá, sim. Estou fazendo uma indicação aqui, para que nós possamos perfurar mais um poço de alta profundidade no R4, lá na distribuidora que tem, próximo ao Isabel Cafeteiro, e com isso, a gente aliviar o sistema e atender mais bairros. É necessário, realmente, o investimento na CAEMA. Estamos fazendo aqui a indicação. Ontem, estive com o Marco Aurélio, senhora presidente, e ele já se comprometeu que vai ampliar a rede em 250 metros, para que nós possamos atender um grande bairro em Barra do Corda, que é o bairro da Vila Miguelzinha, através da CAEMA, com o reservatório que nós temos lá, ao lado da Escola Isabel Cafeteiro. Mas os bairros que mais crescem em Barra do Corda, Vila Alvorada, Vila Sampaio, são os bairros que são atendidos pela Prefeitura. Cerâmica, o bairro do Tamarino. A Prefeitura é quem tem a responsabilidade de fazer a manutenção do sistema. Há uma cobrança generalizada por abastecimento de água, mas porque, na verdade, a Prefeitura não está cumprindo com sua obrigação de acompanhar o crescimento dos bairros. Eu cito, por exemplo, o bairro da Vila Sampaio, quando eu tive a oportunidade de ser prefeito, Davi, nós perfuramos lá dois sistemas de abastecimento de água, porque é uma das regiões que mais crescem em Barra do Corda. A Vila Alvorada, nós perfuramos também mais dois sistemas, mas o bairro cresceu. E a Prefeitura agora quer responsabilizar a CAEMA por todo o problema de falta de água em Barra do Corda. E aqui, para fazer justiça, senhora presidente, eu quero aqui trazer alguns números dos avanços da CAEMA, principalmente a partir de 2018. Nós temos que fazer justiça em trazer os reais números para que essa casa possa ter conhecimento. E aqui eu convoco a Comissão de Infraestrutura para acompanhar todos esses avanços que a CAEMA está apresentando. Ontem eu estive, e eu trago aqui, peço para que coloque no mapa, eu estive com a regional da CAEMA, fazendo algumas reivindicações para Barra do Corda, e trago aqui uns números importantes. Por exemplo, deputado Cláudio Cunha, a expectativa aqui para São Luís é que, num futuro bem próximo, nós possamos ter um investimento de 350 milhões de reais. Lá para o município de Barra do Corda, deputado Fernando, a expectativa é que o investimento seja de 16 milhões de reais, como foi feito em 2018. E lá, e lá, existe uma expectativa de municipalizar o sistema, mas nós sabemos que empresa privada nenhuma vai ter disponibilidade financeira de fazer esse aporte logo no início da execução do contrato. Eu trago os números aqui para São Luís, e peço para que coloque no telão. Um dos grandes problemas que nós temos em abastecimento de água é o desperdício. Aqui é um levantamento que foi feito a nível de Brasil, quanto a capital do seu estado desperdiça em água. E eu peço para se passarem para o próximo mapa, que nós vamos ver que 60% da água, Júlio, 60% da água, passa para o próximo mapa, 60% da água tratada na capital, São Luís, ela é desperdiçada. E essa falha, Arnaldo Melo, que nós temos, é em todo o estado do Maranhão. Imagine uma empresa que 60% do produto que ela produz não é cobrado, é desperdiçado. Somente 40% do que a CAEMA trata, capita e distribui é medido e é cobrado. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido de fazer, estou concluindo, Sra. Presidente, de trazer a hidrometria. E é por isso que o governo do estado está investindo, só agora em São Luís, 25 milhões de reais para que nós possamos hidrometrar 108 mil ligações. De 228 mil ligações, somente 25% das ligações em São Luís são hidrometradas. Com esse investimento que será feito agora em São Luís, em Barra do Corda, em Interatriz, nós teremos o maior número de casas sendo hidrometradas e com isso nós iremos diminuir o desperdício. diminuindo o desperdício, naturalmente nós vamos aumentar a nossa capacidade de atender as residências, de atender as famílias. E esse investimento que está sendo feito aqui em São Luís e no restante do Maranhão, na expectativa, através de uma parceria com o Ministério da Cidade, é algo real. Porque prova disso foi feito agora recentemente. Conclua, senhor deputado. 37 milhões de reais em Chapadinha e na cidade de Pinheiros, 15 milhões de reais, sendo que 7 milhões e meio foi do governo do estado. Então, senhora presidente, eu quero aqui concluir, mandando um recado para a população de Barra do Corda. É necessário, realmente, um melhor atendimento da Caema. Mas a Caema avançou bastante de 2018 para cá. A cidade a cada dia cresce. Os maiores bairros em Barra do Corda são atendidos pelo município. E o município está querendo responsabilizar a Caema e o governo do estado por toda a responsabilidade de atendimento, de abastecimento de água em Barra do Corda. Grandes bairros, como bairros da Vila Sampaio, Vila Mariana, Araticum, Cerâmica, Tamarindo, enfim, Vila Miguelzinho, Vila Alvorada, Nova Barra, são atendidos pela prefeitura. Então, eu quero fazer a justiça à equipe da Caema, que está lá na Barra do Corda, nesse momento, trabalhando, é claro, necessita melhorar. Aqui eu faço a indicação para mais um poço artesiano, lá na R4. A indicação para mais um poço artesiano e aqui dizer para a comunidade da Vila Miguelzinho que ontem mesmo o Marco Aurélio garantiu a extensão da rede da Caema para atender aquela população tão importante. Muito obrigado, senhora presidente, pela compreensão. Obrigado. Obrigado.